Olá, é muito importante cultivar a paz interior. Tenho um artigo sobre isso com algumas dicas interessantes lá no meu site. Dá uma olhadinha. Afinal, a gente vive num mundo tão conturbado, são tantas dificuldades, tantas coisas que nós temos que vencer, superar a cada dia. Fora o tumulto geral do ambiente que a gente vive, ainda tem nos jornais, nas notícias, enfim, tantas situações difíceis. E se nós não cultivarmos esse ambiente íntimo, harmonioso, é muito mais difícil de lidar com todas essas coisas. Então, presta atenção no quanto, no que você está sentindo, no que você pode fazer para que a sua paz não seja atingida por todas essas coisas aí, né, que acontecem na nossa vida. Uma dica muito interessante, está lá no artigo, uma dica muito interessante é o auto-perdão e o perdão. Primeiro que não tem como você desenvolver o perdão se você não perdoar a si mesmo. Então, para, pensa, culpa é sentimento que não te leva a nada, é sofrimento vão. Não adianta sentir culpa. O que a gente precisa diante de um erro que todos nós erramos, diante de um erro, o que a gente precisa? Se arrepender e buscar se redimir da melhor forma possível, procurar ser um ser humano melhor diante do erro, ou seja, transformar o erro em lição. Aí sim, se perdoar, se compreender mais, nós vamos estar aptos a compreender os outros também, que como nós, também erram, também possuem dificuldades, às vezes não é a mesma dificuldade nossa, mas possuem dificuldades e que nós temos condições de compreendê-los e perdoá-los. Porque juntar mágoa é juntar sujeira na vida. Só traz problemas, só traz tristeza, só traz coisa ruim. Então, o perdão é a liberdade. O perdão é a busca de sermos seres humanos melhores e de olhar para os outros seres humanos com esta vontade de que sejamos juntos num dia melhores. Pense nisso. Um grande abraço.